Aham Tô sabendo Colocar aqui o Mark da BAM Não tem como colocar aqui o Mark Granada Cuidado com a Bang Bomba plantada na base B Ai não vejo porra nenhuma aqui Certo Como você colocou que o Mark então Cara que o Mark é Todas as que o Mark é do jogo velho É do jogo, é de vip É de arma É de loja que veio no jogo E saiu, é do passe Todas as que o Mark que existe é do próprio jogo Não tem como modificar o Mark mais Gostei dessa Tá bom que os caras não tiram nem a pena essa porra Tá faltando vírgula aí né Pra mim ter entendido Esse cara não vai ficar ali não né gente Não tem como fazer Não tem como fazer a gente macro do que cara que eu uso agora eu uso macro do que mano de buscar a pasta de banal de dar tiro dia daqui é essa de dar o macro do tema né dois troços o 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